Salve galera, eu sou o Douglas Bullet, com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente tá aqui, tá, na fazenda galera, isso mesmo Eu vou trazer aqui um macete, né, é um esquema aí pra você tá matando o arrebentador, tá galera Sem usar armas de fogo, ele é o boss aqui, né, o chefe principal aqui da fazenda Ele tem 2 mil de vida galera, esse cara é muito apelão, tá É, tem como matar ele no soco, tá, mas só que tem um esqueminha aqui que dá pra gente matar ele na massa de serra, tá Rodeando aqui o feno, tá Então vamos fazer esse esqueminha aí, se é novo no canal, já se inscreva, deixe aí a sua avaliação no vídeo, tá Ó, pera aí, vamos com calma, vamos fazer ele rodear esse vem aqui, ó Um, tá, aí vai rodeando aqui o feno, ó Não deixa ele chegar muito perto de você, senão ele vai cuspir Opa Vamos lá, rodeando É de boa, tá galera, tranquilo, esse chefe aqui é tranquileba, ó Ó, tranquileba Só ir rodeando aqui, ó Eu aconselho a usar a massa de serra, tá, porque ela tira mais dano Mas qualquer arma assim de... Que tem um alcance longo, com uma placa de trânsito, tá Funciona Só que eu gosto da massa de serra que a gente já elimina ele rapidamente, tá Ó lá, dá pra você usar arma também, né, mas o intuito do vídeo é não usar arma, tá galera Vamos lá Bem rapidinho, tá Tô até sem roupa, esses baratos assim Porque o personagem, ele se movimenta não tão rápido, tá E aqui o esquema não é se movimentar Opa, quase Tem que tomar cuidado, tá galera Pra você dar tudo certo, ó Beleza Tá Vamos lá, rodeando Rodeando Ó Já tá quase mil indo embora Tirando bastante sangue, tá Beleza, galera, ó Ó Ó lá Não tenta evitar ele te bater Opa Pode vir por ali se quiser, não tem problema não O importante é você tá rodeando aqui, cara E não vindo correndo atrás de mim Ah, e não faço o que É, não corra, tá galera É, não corra Tenta fazer o... Opa Tenta fazer o personagem É, dessa... Mesma maneira que eu tô fazendo, tá Ó É, parando Tá Opa Quase tomei Cuidado Opa Deixa ele vir um pouquinho mais Pra ele não Não dar a volta Aê, tá bom assim Ó Já tiramos mil de vida dele, tá Vamos lá Mais um Opa Cuidado Cuidado Vamos fazer ele rodear aqui, ó Tá Ó Novecentos Tá Tamo indo Mais uma Pancada na cara dele, tá galera Ó Opa Vem cá então Já que você quer vir por aqui Vem cá Cacetado, hein Tá indeciso de onde você quer vir, hein Pode ficar aí então, tá Não tem problema Qual não tem problema Isso Tá Já tá acabando uma Uma arma Toma Isso Beleza, galera Beleza Beleza Tá Opa Quase eu tomo Não pode ficar muito perto Tá Ó Opa E aí, seu bundão Ê bundão Toma Opa Quinhentos de live Tá quase Não 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 vai não Opa Aê Aqui mais uma Isso Ó lá Odeando Odeando Tá galera Ó lá Mais uma Opa Quatrocentos de live Tamo quase Odeia aqui Mais uma Isso Recebo que é teu Tá Beleza 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 Rodeando aqui Galera Ó lá Mais uma Opa Arma quebrou Tá Quase dá pra gente matar ele com uma massa de serra só Toma Tá descendo a vida Tá descendo a vida Mano Dois Opa Não vai não Enquanto for assim Já volto Tá galera Toma Tá Beleza Olha lá Que estouro Tá Opa Vai não Não vai Tá galera Você vê que vai dar erro Não vai que ele vai cuspindo você Aí você tem que encher a vida Tá Opa Também não vou aqui Ali eu acho que tá dando um certo erro Vamos aqui Opa Ó lá Mais duas dessa Mais duas Mais duas Aqui não Ela tá ficando Tá dando erro ali Opa Mais uma E a última pra gente finalizar Tá Vou vir aqui Finalization Aí Tá Ó Gastamos uma massa de serra e um pouquinho da outra Tá galera Então aí os itens que ele dropou Às vezes ele dropa osso Tá É De restante aqui Se vocês quiserem Depois eu mostro o vídeo aí limpando Tá Todo Aqui já tem vídeo aí no canal Vou deixar o link Vai tá passando no card aí do lado direito Tá É Eu faço a fazenda aqui sempre com o bug da moto É A moto ela vai tá aqui bugada E eu uso essa arma aqui pra limpar a fazenda Tá Eu uso É A lança pra matar Os zumbis pequenininhos E a placa de trânsito pra matar os selvagens Tá galera Ó Os zumbis ficam parados aqui Já tem o vídeo aí no canal Tá Mas ele é um pouquinho antigo Porém o bug ainda funciona Mas se vocês quiserem Que eu trago aí novamente É claro que eu vou trazer Tá galera Tudo depende de vocês Mas o vídeo aqui O intuito dele Era pra mostrar o esquema aí Do arrebentador Tá galera Que esse cara é chato de matar E dá pra você matar no soco Tô me rodeando Mas demora muito Tá Então Dá um esqueminha aí pra vocês Não se esqueça aí De deixar a sua avaliação no vídeo Se inscreva no canal Tuca a meta aí De mil inscritos Até o fim do ano Tá galera Se inscreva no canal parceiro aí Também Rede 2 Na descrição do vídeo Tá E eu espero você no próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau